Bom dia! Está aqui, Sr. Pedro? A ganhar 2-0 o Porto. Se vale a pena. Está, valei muito a pena, meu menino. Como é que é? Estás bom ou quê? Eu estou bem, e tu? Está um espetáculo também. Espetáculo. Oh, espetáculo. Só é pena não dar para beber, no fim. Ah, só não dá. Olha, e aí que fazes as suas experiências de Airbnb, que eu já reparei que fazes as experiências de Airbnb. É mesmo aqui, é. Este é o meu palco. Espetáculo, espetáculo. Olha, Daniel, gero-te faz tudo moderador, hoje. Eu? Foda-se. Quais que girei? Já por aqui o telemóvel em modo avião. Isto está em direto para hoje. Não, isto é gravado e depois vai ser posto. Não está em direto. Vai ser gravado. Só podemos dizer as negras à vontade, não é? Sim, podem dizer o que quiserem, que se eu preciso dá para editar e dá para retirar. Corta, corta, corta. Bom, ok. É que já tenho aqui o set um bocado desarrumado. Está aí. Está aí, deixa-os arrumar. Foda-se. Nessa garrafeira estão a ver aí três produtos dele. Que luxo. Foda-se. Onde é que são que eu meto-os para a frente? Tem aqui o Isabel Regina. Tem aqui o Bonanto. Ora já está aqui. Isabel Regina. E tequilotes. O Gimara já foi desculpado. Não tenho... E tequilotes. Foda-se. Que luxo. Olha aí. A grande mesmo. Ligou o verão. Ligou o verão. Vem para aqui. Vem para aqui. Queres os vídeos aqui acima? Não, filho. Foi como tu quiseres. Eu não estou aqui para falar de bebida. Ai não, porque atrás de ti não diz logo o primeiro branco. No caso não diz. Desculpa lá. Oh Pedro, desculpa lá. Eu não tinha gás melhor para ter de co-host. E olha, teve que ser isto. Foi o calhar. Não, não te preocupes. Não te preocupes que esse é o maior, irmão. Esse é o maior. Espera aí. Eu estava a ver se consigo buscar outra imagem mais fixa. Cara, aí que a gente faz já aquilo. Onde vim do Porto também. Está a representar. Diz-me lá. Esta imagem também não está nada chupa. Diplomático. Por acaso também não tenho aqui nenhuma diplomática. Porque é assim. Gimare e diplomático na minha casa não duram muito tempo, sabes? Porque eles vão logo agora. É uma coisa que é um problema para nós termos aqui. Na minha, não sei porquê. Também não sei, irmão. Bom, isto está bom, sim. Está com o licorbeirão. Pós é a pessoa ficar satisfeita. Pronto. Estão prontos. Quando quiserem. Pedro, isto, não sei se o Daniel disse alguma coisa. Não sei se vocês chegaram a trocar mensagens. Isto... Não é preciso. Não é preciso que isto com o Daniel é a confiança. Nós aqui no Porto estamos, temos um buraquinho com três cadeirinhas e estamos a fazer umas entrevistas assim engraçadas sobre o mundo da hotelaria. E eu, por acaso, outro dia lembrei-me, epá, por que não falar com portugueses que estão lá fora? E lembrei-me, epá, eu outro dia estava no Airbnb e que estavas a fazer uma experiência também lá online e eu, olha, nem tarde nem cedo. O Daniel já me tinha falado de ti, pelos vistos vocês já se conhecem. Por isso aqui, Pedro, isto aqui o conceito é conversa de sofá. Não há guião, é o que quiseres falar, como quiseres falar, partilhar um bocadinho a tua história e sermos um bocadinho, falar um bocadinho da hotelaria em geral. Por isso, a minha primeira pergunta seria como é que tu chegas a Londres? Porquê? Porquê? Porque, ora, estamos indo falar de 2010, não havia muitas oportunidades no Algarve. Eu sou do Algarve, sou do Alhão. Estudei a gestão hoteleira, não cheguei a acabar naquele ano, não cheguei a acabar aqui em Inglaterra, mas disso já lá chegaremos. Faltava-me acabar duas cadeiras. No verão de 2010, aventurei-me num negócio a título pessoal. Desculpa o Algarve, eu não sei se é a tua televisão ou uma televisão, ou o Rafa que está uma televisão ligada, não? Não, eu tenho aqui pessoas em casa, estão tranquilos, estão a falar. Trá-las para a frente, quer para a gente. Não te preocupes, não há problema nenhum. Trago, 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 trago-as para a frente da câmera. Olha, vai, não. Não. Estava-te a dizer, queres que comece novo? Não, 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 não há problema nenhum. Basicamente, estava em Portugal, em 2010, vivia na Praia de Faro, um sítio para ir com 300 pessoas. Estava super satisfeito, mas pensei que na altura era uma boa oportunidade para experimentar coisas novas, para ir com um mercado mais competitivo. Por acaso, na altura, até era para ter ido para Frankfurt, para a Alemanha. Só que, pá, vim cá, antes, passaram uma semana de férias, antes de ir para a Alemanha, e já não saí mais. Gostei do que vi aqui, gostei da... Mais do que tu, gostei da maneira como os profissionais eram tratados, como a nossa profissão era tratada como uma profissão, não é? Tens dois dias de folga, trabalhas oito horas e é isso, ou então és pago pela hora que pago, trabalhas a mais, tens objetivos, tens bónus, pá, e para mim, que sempre fui um apaixonado pela hotelaria, ter a possibilidade de trabalhar na hotelaria com condições que não são surreais, que... Perdoem-me ser tão franco, mas em Portugal, pelo menos em 2010, as condições eram surreais. Mas, provavelmente, algumas ainda continuam, infelizmente, mas era a questão do tens uma hora para entrar, não tens horas para sair, tens uma folga, se tiver short, tens uma folga e meia, percebes? E ter a oportunidade de fazer aquilo que eu gostava aqui e ser tratado como um profissional, apaixonado por isso rapidamente, depois foi só uma questão de tempo, até as coisas começarem a correr melhor. Ok, e quando chegaste aí, como é que foi a... onde é que começaste a trabalhar? Como é que foi a transição? Onde é que foi para o meu espaço? Não foi fácil, mas se eu no meio não... esta conversa já foi feita muitas vezes, parece um bocado conversa em lamexas, mas é verdade, foi difícil, no início, foi muito difícil. Enfrentei a racismo também, na questão de ser português, por ingleses, por causa rares, racismo existe, às piadas quando as pessoas dizem que não existe, existe, eu senti-o, senti-o aqui. Racismo, xenofobismo, mas, assim, infelizmente acontece, também espero que não aconteça a ninguém, mas aconteceu a mim, de ser tratado de maneira diferente, por ser de outra nacionalidade. Mas isso também te dá um bocado de... a tua pele fica mais grossa, ficas mais forte, e se não deixares que isso te afeta, também, assim, a maioria dessas pessoas que recorrem a racismo, aos xenofobismos, são pessoas que são bullies, não é? E os bullies só triunfam contra pessoas com medo, se tu encaras de frente, eles amedrontam, se não... e então, o meu primeiro espaço foi um bocado assim, foi um bocado a conquistar o meu espaço. O primeiro shift que fiz foi como barbeque, imagina, já era chefe de bar em Portugal, mas pronto, como eu era português, acharam que deviam pôr-me como barbeque. No fim do shift, o gerente disse-me, empah, tu acho que és um bocadinho melhor do que estar com barbeque, amanhã começas como chefe de bar. Ah, ok. Pronto, tudo bem. Comecei como chefe de bar, e pronto, trabalhei lá uns quantos meses, depois tive a possibilidade de trabalhar com... tive a possibilidade... não. Quando vim a Londres, entrei em contato com o Walter Dias, que entretanto trabalhava num bar Angel, um sítio muito hip, onde muitos dos melhores bartenders do mundo já trabalharam naquela área. O Tony Conearo tinha um bar mesmo à frente, e então nós acabámos por entrar em contato, já nos conhecíamos de Vila Moura, e ele convidou-me para fazer um shift no bar dele, e a partir daí as coisas começaram a correr um bocadinho melhor. Fui para trabalhar com ele e com a equipa com a qual ele trabalhava, e depois tive a oportunidade de ingressar o hotel, assim que estive onde ainda hoje estou, saí, mas ainda hoje estou. O Honolwitz, isso foi uma história engraçada, porque há uma coisa que o Walter me disse na altura, há sempre alguém a ver, tu fazes o teu melhor, mesmo que penses que ninguém está a ver, está sempre alguém a ver. O meu engraçado é que eu estou numa noite a trabalhar, e um dos clientes que estão é português, e era, neste caso, o Luís Simões, que era o bar manager do Honolwitz, e ele, por acaso, estava em conversa com um amigo, e eles viram-se, e estavam a discutir o Jack Daniels, estavam a discutir que o Jack Daniels era bourbon, ou era Tennessee, ou era isto, ou era o outro, e eu tinha acabado de ler o livro sobre o Jack Daniels, e então eu entrei na conversa e disse, olha, se me permitem entrar na conversa, isto é assim por caçado, e o gajo que ia olhar para mim, olha, o que é que tens aqui a fazer neste parque? E eu, estou a trabalhar, olha, por acaso estou a precisar de um senior bartender no meu atalto 5 estiloso ali em Copa de Carne, amanhã, se quiseres, mais uma entrevista às 4 da tarde. E, sabes como é que é na noite, não é? Muita conversa de beba, muita gente fala muita coisa, eu nem sequer acreditei muito, mas, de qualquer maneira, fiquei com o contato, não é? E a gente, no fim, saí, então, mandei uma mensagem, ela respondeu, fui lá às 4 da tarde, havia a entrevista, e fiquei, fiquei, fiquei lá cerca de 2 anos, passei de senior bartender a bartender, de bartender a supervisor, chegando a supervisor, convidaram-me para ir para o Cona Total, representar o cover bar, essa foi na altura em que eu ganhei o campeonato nacional, e o Lago também me convidou numa de me preparar para o campeonato mundial, e, então, fui lá a trabalhar, tive lá 2 anos, e, entretanto, fui ao campeonato mundial, fiquei em 6º lugar, e a minha gerente, o Oroldwitsch, foi ter um bebê, e foi em licença de maternidade, mas não ia voltar, já não queria voltar. E, então, disse-me, pá, eu acho que a pessoa indicada para gerir este bar é tu, se quiseres vir, ficas com a minha licença, mas já sabendo que no fim da licença eu não vou voltar, e depois ficas com o efetivo, e foi isso que aconteceu, a partir daí as coisas foram correndo bem, fui muito executivo, a felicidade de ser gerente cedo, que ainda tens, quando ainda tens aquela, desculpa, é uma expressão, aquela decisão, nada a ver, aquela vontade de atingir, aquelas ideias frescas, que não deixaste maturar, não ficaste, ainda tens aquela força, e, então, com muita facilidade e muito trabalho, ao fim de 4 anos ganhei o título de melhor bar manager do Reino Unido, espetáculo, fui promovido depois a Beverage Manager, e agora, uns meses atrás, fui promovido a Food and Beverage Manager do hotel, e pronto, e é mais ou menos a minha história, assim, resumidamente, é isso, espetáculo, Quanto tempo? História pequenina. Hã? História pequenina. É. Há muito, há muito, há muita, há muita, há muita coisa para falar nessa história, mas, assim, resumidamente, é isso. Sabes que, ó Rafa, quando me dá a estudo pelo Paulo, para mim, obviamente, foi uma surpresa, e eu e o Pedro Paulo também já temos algum caminho. Realmente, foi uma grande surpresa, não te deixei tu, porquê? Já não gostas de mim? Não, eu vou-te explicar. É que este gajo, ele antecipa-se a tudo aquilo que eu faço. E quando ele fala da ideia, passado um dia, ele diz, olha, já falei com o Pedro Paulo, o Pedro Paulo é o próximo rei do Estado, que diz que diz, Pedro Paulo, mas quer dizer, nem que eu falo com ele, tu, ah, tá bom, porque ele se conversa contigo, ele é assim, não pá. Mas está, mas assim é que é. Eu acho bem, ainda bem que ele me proporcionou até a mim esta surpresa. Para mim foi uma surpresa. Estás querendo uma pessoa, para mim, eu considero muito. Já tive a felicidade de estar no Anáudis. Para mim foi um dia marcado. Talvez, dos dias em que eu passei em Londres, foi talvez o dia mais marcante. Foi, sem dúvida, o dia mais marcante, pela surpresa que tu me fizeste também no Anáudis. Para as pessoas perceberem, o Pedro Paulo, eu no dia em que fui visitar o Pedro Paulo, o Pedro Paulo fez questão de colocar um coquetel que eu já falei em outras entrevistas do Disco de Dirce, que é o coquetel Esmeralda, que foi o vencedor do Armando ano em 2017, e o Pedro Paulo fez questão de colocar o mesmo coquetel no menu do Anáudis no dia em que eu lá fui visitar. e presentear-me a mim e a todos os meus colegas que foram nesse dia com um coquetel, que é o Esmeralda, que para mim teve, obviamente, um impacto pessoal. Nunca tive em lado nenhum. E isso marca muito aquilo que eu considero uma das pessoas com maior grau de hospitalidade a trabalhar, que é o Pedro Paulo, por aí notou-se uma diferença que, como poucos, conseguem, no dia anterior, procurar a receita junto de uma colega com a Tatiana, procurar a receita, saber qual era a receita... Não foi no dia anterior, foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia. Tu só me disseste no mesmo dia que vinhas? E eu lembrei-me... Opa, sabes, Daniel, isto é... Agradeço por teres... Por teres... Pronto, por teres gostado e estás a partilhar. Mas isso é uma coisa que nós fazemos. Faz parte da hotelaria, faz parte do que é a nossa vontade de criar momentos especiais. Nós, para vender pidas, qualquer pessoa pode vender, podes ir ao Pingo Doce e comprar uma garrafa de gin e tórica e fazes uma pida. Para nós é a possibilidade de criar momentos especiais, momentos que tu te lembras, que já estamos a falar aqui há dois, três anos, e tu te lembras disso com carinho e põe o sorriso na tua cara. E isso, para mim, é aquilo que eu tento puxar para a minha equipa e para as pessoas com o que eu trabalho, que é difícil, porque as pessoas nem toda a gente tem esta índole generosa. É o que tem a ver um bocado com a generosidade, não é? Pôr os interesses das pessoas que estás a servir um bocado acima dos teus e proporcionar esses momentos. Para mim, isto é uma hotelaria. É por isso que eu ainda faço isto. E tenho a felicidade de trabalhar num sítio onde ajudam-nos e empurram-nos para fazer isso um bocadinho. Não, é daqueles pormenores, como tu dizes e bem, que muita gente deveria o ter, é verdade, mas não é daqueles pormenores que tu, infelizmente, o encontras em outros lados. Eu próprio, enquanto profissional, nesse dia aprendi muito contigo, num pequeno gesto. Ou seja, não foi só em termos pessoais, mas foi para toda a gente que estava comigo, toda a gente ficou, uau! É tipo, é aquela coisa que... Aquelas pessoas que marcam um bocadinho a diferença dentro do nosso setor, nota-se um bocadinho a diferença. Quando levas o problema. Mas uma coisa que eu... E que sirva de... Ou menos que inspire um ou dois. O investimento que nós fizemos nisso foi a 20 cêntimos, uma folha de papel. E uma folha de papel fez a ti e o teu grupo sentirem-se especiais. São coisas que não se pagam com dinheiro. E é um bocado isso que foi contigo, neste caso, mas há outras pessoas que, infelizmente, já falaram sobre isso. Mas isso é uma coisa que nós fazemos com alguma polaridade, é tentar que as pessoas saiam de lá, saiam do nosso espaço com uma história para contar, com um sorriso nos lábios. Nem sempre acontece, não é? Nós tentamos... E muitas vezes também as pessoas não dão valor, não... Já tomam como uma mudada de querido. Já pensam que é uma mudada de querido. E as pessoas experientes da indústria como nós sabemos que não é uma mudada de querido, não é? Tu podes ir até a montes de sítios e não... Mas pronto, eu fico feliz que tenha 10%. 10% e muito. E me lembrar disso até aos fins dos meus dias, com toda a certeza. Além disso, obviamente que já conheço o Pedro Paulo já há uns anos. E mais concretamente até por uma história que acabámos por viver os dois juntos. E eu, que foi o meu, digamos, o meu turnover, o meu turn-up de bar, que foi quando ganho o Bar Manduano, em que o Pedro Paulo é o presidente do júri do Bar Manduano. Gostava que me falasse um bocadinho sobre isso. O que é para ti, o que significa para ti também, seres presidente do júri de uma competição como é muito reconhecida em Portugal. O que é para ti também ser o presidente do júri de uma competição desse calibre. Para mim foi um convite, me foi endereçado poucos meses depois de eu ter ganho o campeonato nacional aqui. Eu ganho o campeonato nacional do Reino Unido em maio de 2013. E o convite surge pouco depois, em junho. O Paulo Amado apresenta-se numa mensagem pelo Facebook e diz Pedro Paulo, tenho que seguir a tua carreira, parabéns. Mas nós estamos a tentar organizar uma... Mas agora vamos dar um passo atrás. Naquele momento, a indústria em Portugal estava um bocado dividida. Havia os que estavam do lado da associação, os que estavam contra a associação, os que estavam do lado do... Não vou dizer, não gostam, vale a pena. Isso para mim é uma coisa que eu... É uma coisa muito latina. Toda a gente diz a sua opinião, toda a gente acha que tem razão. E uma coisa que eu aprendi aqui foi, muitas vezes, saber estar calado é uma coisa boa. Aprendes mais calado. E foi um bocado nesse sentido em que eu pensei, eu ao menos estou de fora. Estou a trabalhar em Inglaterra. Não tenho quaisquer interesses em marcas, ou que ganha este, ou que ganha aquele. O Paulo Amado, interessa-me este convite. E eu penso, vamos fazer isto o maior concurso em Portugal. Porque há sempre aquela história do ganha este, porque este é amigo da marca, ou este é amigo daquele. Eu estou de fora. Não há uma marca patrocinadora forte. Há várias. Mas não há uma. Não há um Diage, não há uma Cardi, não há um Global Drinks, não há um diplomático. Então, para mim, foi um prazer. Depois, a partir do momento em que vou à apresentação do concurso, e tenho Sabine, Fernando Brito, toda a gente que interessa, ou não só que interessa, toda a gente do mundo de barra de Portugal, à minha frente. Não sei se estavas lá naquela... Se calhar não estavas, Daniel. Mas foi uma apresentação no Marriott, e estavam numa sala para ir, não vou exagerar, foram umas 100 pessoas. E só a nata do mundo de barra em Portugal estavam lá todos. Eu não os conheci de lado nenhum, tirando um ou outro. Conhecia do Facebook ou isto ou aquilo. E houve uma questão, que foi o Paulo Amar que começa a falar com toda a gente, começa a falar com... a dar a palavra. e começa toda a gente a atacar-se uns aos outros. A sério. Não atacar-se, mas não num ataque pessoal, mas a mandar bocas. Percebes? Tipo, é pá, falarem mal da gestão da associação deste, de falar mal da associação daquele, e eu pensar para mim, é pá, isto não pode ser. E tive a oportunidade de ter a palavra principal. Eu acho que uma coisa que nós estamos aqui a fazer menos bem é precisamente isto, é estarmos a preocupar com coisas. Vamos olhar para a frente, vamos tentar que a indústria cresça num todo, vamos estar um bocado mais unidos. Eu sei que é difícil, não é? E infelizmente, ainda pode continuar a acontecer, as pessoas têm muito ciúmes. Um tem uma competição, o outro tem que ter outra competição, um tem um bar show, o outro tem que ter outro bar show. Em vez de tentarem ou ter uma revista, como aconteceu, em vez de ajudarem a revista, não, abriram três ou quatro revistas para tentar combater aquela revista. percebes, não há aquela, o que por acaso acontece aqui na Inglaterra, que as pessoas, a indústria ajuda. Assim, hoje por acaso fiz uma publicação, não sei se vocês viram, não tem a ver com a Inglaterra, é uma coisa global, mas em que o Burger King faz um comunicado de pedir para as pessoas comprarem McDonald's. Epá, isto diz muito, porque é assim, isto dá para todos. Se nós levantarmos a indústria, dá para todos. E aquilo que me pareceu ali é que estava toda a gente dividida, então eu tentei da melhor maneira e o facto de ser presidente de júri ajudou a isso porque eu não tenho muitos interesses. Eu sou uma pessoa educada, mas digo o que tenho a dizer e não mando recado por ninguém. Se tiver que dizer, digo, e já fui direto e continuo a ser com quem é que seja, porque as pessoas gostam muito de falar. Eu digo, por exemplo, na primeira edição ganhou o Wilson Pires, houveram pessoas que se dizem amigos dele hoje em dia e dizem que são melhores amigos deles e que são, dão abraçinhos e beijinhos, vieram dizer, ah, ele não trabalha há três anos na indústria, ah, ele isto, ah, ele aquilo, devia ser desclassificado. Há muita coisa nos bastidores que as pessoas não veem. Agora, o que eu posso dizer na Ruação Pires é que calou toda a gente com a excelente carreira que teve e que tem, não é? E isso é a melhor resposta para esses velhos do restelo, que é só conversa da treta, não é? Mas havia muito isso e nós fomos combatendo, não respondendo muito, ouvindo, calando, mas fomos combatendo um bocado isso. Ah, infelizmente, o barman do ano, os números falam por si, é uma das, sem ser fundado por uma empresa bilionária ou milionária como uma Bacardi ou uma Diage, continua a ser uma das competições com mais prestígio em Portugal e isso dá-me um motivo de orgulho, não porque seja eu o fundador, que não sou, mas estive sempre lado a lado e disponível para as edições do gosto e com o palo amado continuar a fazer o que fazemos e continuaremos a fazer assim que este Covid vá de férias, não é? Mas é um bocado isso. Por outro lado. Não, e eu por acaso ia dizer como é que vocês estão a passar com esta situação toda do Covid, como é que está a impactar a indústria, como é que como é que estão a preparar os próximos seis meses, qual é o pensamento que passa por aí nesse momento? É difícil, aqui fechámos hoje, mais um mês, fechados, tivemos fechados desde 22 de março a dia 16 de setembro e agora hoje fechámos mais um mês. Acabei de ir do trabalho, fechámos a porta, vamos estar fechados até dia 2 de março, desculpa, de dezembro e vamos ver, mas é difícil, é muito difícil. Felizmente, o governo ajuda um bocadinho no sentido económico, mas é preocupante. Eu, como disse, sou responsável de comidas e bebidas, tenho acesso aos números, tenho acesso às projeções, tenho acesso aos bans, e sei que nós estamos a perder muito dinheiro e sei que é muito difícil continuar a aguentar. Felizmente, temos uma empresa muito sólida, empresa que detém um hotel, uma empresa muito sólida, sem entrar em detalhes, mas ninguém gosta de perder dinheiro, não é? Há de chegar a um ponto e eles vão dizer, já tivemos que fazer, já tivemos que mandar pessoas embora, já tivemos que, começámos, há um ano atrás éramos 220, a última contagem éramos 130, e abaixaram para agora para quase 110. Não há negócio, não há negócio, não é? Nós temos uma empresa de alta rotação, nós estamos a falar de um bar, sem entrar em grandes detalhes, são um bar, gera cerca de 2 milhões por ano. Temos 2 bares, temos mais 2 restaurantes, e todos a gerar mais ou menos o mesmo, e mais 100 quartos que são onde nós realmente faturamos. Ou seja, é uma empresa que fatura muito dinheiro e tem que faturar por muito. Tem muitos custos, não é? A faturar esse dinheiro todo, a margem de lucro é... não é muito grande, agora, 100% a faturar com as mesmas despesas mais ou menos, não é? Que a Lula é mais ou menos a mesma. Desempregados, a não ser que... que os deixe-se ir, não é? Não sei como é que se diz em português, em português, o redundant, redundante. Sim. Não sei se é redundante. Redundante. É. Redundante. Temos que fazer alguns e, infelizmente, se calhar vamos ter que fazer, mas espero que não seja eu, mas também não é nada que esteja fora de... esteja fora o que fora das cartas, não é? É o que é. E, olha, agora, para voltar um passo atrás, porque gostei muito da tua... sem te conhecer, gostei muito da tua forma crítica em relação ao... ao barman do ano e essa estrutura toda. Porque eu também estive na hotelaria, estive na hotelaria por aí fora. Até acho estranho eu viver em Londres um ano e não ter conhecido. Não sei como é que... não sei como é que o Daniel não me manda uma mensagem a dizer, olha, está ali um gajo, vai ter com ele, bebe qualquer coisa, conversa e não sei como é que é possível. Eu também... Vou falar, mas acho que ainda nem a mim me conhecia. Pronto, está bem. Não vamos entrar em detalhes porque o Daniel nunca se lembra quando é que conheceu as pessoas e os amigos que ele tem. Mas, voltando ao que realmente importa, é assim, tu quando voltas a Portugal de férias e, claro, nós, de certa forma, não conseguimos entrar num estabelecimento e estar 100% em modo de férias. Acabámos sempre por prestar atenção a detalhes que só nós, o pessoal do mundo é que percebe e repara. O que é que tu achas que em Portugal, de uma forma geral ou de uma forma específica como preferires, o que é que tu achas que faz falta mudar nos estabelecimentos? É assim. Queres que eu seja muito honesto contigo? Nada. não temos que mudar nada, somos o que somos e somos bem. O povo português é um povo que gosta de receber, o bar português é um bar que gosta de agradar as pessoas, que tem, normalmente, tem ambiente, os partidos portugueses são bons, são dos melhores do mundo, na minha opinião, naturalmente, sem tentar ser o que não são. O povo português tem um charme natural e não há nada a mudar. Agora, assim, a indústria dita aquilo que tu tens que fazer ou não tens de fazer. Se tens uma pessoa por mês a pedir-te um rum, não vais ter 50 rum, certo? Se tens 100 pessoas a pedirem 100 diferentes jeans, vais ter 100 diferentes jeans, mas isso não tem nada a ver com os bares. Os bares e a indústria adaptam-se àquilo que é a realidade dos clientes. Por isso, eu não vou estar aqui a criticar da questão do gintónico. Não, o gintónico é fantástico. Tudo aquilo que faz as pessoas interessarem-se para aquilo que nós fazemos, não é? Porque antigamente havia aqui o Gordon's e a pessoa ia pedir o gintónico e vinha num copo gigante com uma palhinha e toda a gente ficava satisfeita. E agora, cada vez que fazes um gintónico, há 50 mil, tudo bem, melhor ainda. Porque se usares essa oportunidade para interagir com o cliente, explicar porque é que está a servir o Gimare com a folhinha de rosemary e com o limão porque são os botânicos usados e por aí fora, já estás a dar um serviço mais com a vida, já estás a dar uma experiência. E se usarmos o gintónico ou o que quer que seja nesse sentido, então, não tenho crítica nenhuma. Em relação às bares em particular, não tenho crítica absolutamente nenhuma porque tive a felicidade também, segundo, convidado pelo Palamado para um segundo projeto, Cocktail League em Lisboa e no Porto, também tive a possibilidade de visitar a maioria dos bares em Lisboa e no Porto. Eu, o Delda Grof, o Carlos Santiago, visitámos, se não me engano, 46 bares num dia. E então, vimos os bares quase todos e provámos coquetéis de todos os bares, claro, com um bocadinho e depois com um chá verde no meio e água, mas não estamos a falar do senhor, o Delda Grof, que tem uma certa idade. E fizemos o mesmo com o Ryan Shettywardana de Bandlyan, com o Jaime Montgomery. Mas, mas, já, não, claro que eu também percebo que eu, sendo uma pessoa conhecida, entre aspas, no mundo, sou recebido, não é? De uma maneira um bocado especial. Não vou dizer que não, mas, eu só posso julgar as pessoas para aquilo que eu vivo. E aquilo que eu vivo é excelente em todos os bares e muito, em 90% dos bares não quer ser de lado nenhum. É só que eu também sou naturalmente uma pessoa de trato fácil. Agora, o que eu acho, agora se me faz, se me permite, em Portugal, e eu sou assim também, sou um bocado espelhos. Não é? Se as pessoas nos tratam bem, nós somos muito bons. Se as pessoas nos tratam um bocadinho mal, nós também somos muito maus. E é, é um bocado isso. E a pessoa, há certas nacionalidades, e há certos tipos de pessoas que entram logo a matar, não é? Há muito aquela história do Lisboeta que vai ao Algarve e sai de lá a reclamar e o Lisboeta que vai ao Porto e o Algarveu que vai ao Porto. Não é? Se entras a matar com alguém, o português é muito espelho. Não é? Aquilo que tu lhe das é aquilo que levas de volta. Não vou estar aqui a... Percebes? Eu, como sou uma pessoa de trato fácil, regra geral, recebo de volta. Também é a educação que nós temos, também é a educação que passamos para quem nos está a atender e para quem... Eu considero isso. Eu devo ser das poucas pessoas que eu nunca fui maltratado em bares, em discotecas, em restaurantes, porque habitualmente, primeiro, não sou tão picuinhas, não é? Para estar a apontar defeitos aqui ou lá. e, segundo, porque... Porque, de facto, sendo uma pessoa minimamente educada, nós recebemos a educação de volta. Portanto, acho que é um bocadinho por aí. Acho que é um bocadinho por aí que concordo plenamente contigo. Pois é. Mas é assim em todo lado. Ninguém gosta de ser maltratado. E, muitas vezes, até que estejas a lidar com uma pessoa que seja, teoricamente, trato mais difícil, a pessoa acaba por baixar-se ao teu nível. Ou por se elevar ao teu nível. A pessoa começou com respeito, naturalmente, a pessoa pensa aí, já estive em situações em que sinto claramente que a pessoa está a fazer um esforço para manter um certo nível. Porque, se calhar, naturalmente, era o que é que tu queres. Percebes? Mas, como eu chego e digo, olá, boa noite, como está, tudo bem? Olha, queria isto. A pessoa até fica, espera aí. Claro. Há um bocado por aí. Claro, a tua abordagem também já prepara a pessoa a responder de outra forma. Mas, por aqui, e assim, nós também estamos num mundo onde acho que temos que ter muita empatia. Porque, assim, nós, e tu também chegaste a falar nisso no início, de certa forma, por exemplo, eu quando estive aí, lembro-me de uma história, quando estive aí em Londres, eu trabalhei no Rosewood, não sei se conheces, na High Hallborn. És capaz de conhecer o bar, o Scars Bar, se calhar até tens colegas de lá. Aquilo também... Estive lá, estive lá dois dias atrás. Também é um bar, pronto, é um bar muito fixe e estive lá. Eu trabalhei lá quase, trabalhei lá quase um ano, foram uns meses e qualquer coisa. E ainda me lembro, quando cheguei lá, os meus primeiros três meses, estávamos a desenvolver um conceito diferente de in-room dining. Ou seja, em vez de simplesmente entregar o tabuleiro a cada vez que alguém pedisse um room service, para ser de uma forma mais simples, nós punhamos a mesa no quarto em todos os pedidos. Levávamos toalha, punhamos a mesa completa com florzinha, com vela, com tudo, nem que tu pedisses uma bola de gelado, um hambúrguer ou só uma dose de batatas fritas. Era esse o conceito. E eu lembro-me que um dia estava a fazer as amenities. Daniel, não sei se sabes o que é isso, por exemplo, imagina, tu fazes um check-in, vais ter lá uma garrafinha, vais ter lá um miminho quando chegares ao quarto. E nós, quando alguém fazia anos, punhamos literalmente um bolo inteiro, um bolo, era por acaso gigante só para uma pessoa, a dizer parabéns. e aquilo é de rir. Um dia, estávamos atrasados. A pessoa faz o check-in antes da amenity estar no quarto. A senhora literalmente liga-nos e diz, então, faço 30 anos hoje, chego no meu quarto, nem sequer tenho um bolo a dizer parabéns. Ou seja, tu já tens ali pessoas que já estão à espera desse tipo de serviço, sobretudo nesse nível. E depois, nós é que temos que perceber, epá, para a pessoa estar chateada ao ponto de ligar a pedir isso dessa forma, pá, sei lá, se calhar a senhora não está contente por ficar com 30 anos hoje. Se calhar há muitas coisas. Nós, ao fim e ao cabo, temos que ter uma empatia de... Pois, Rafael, mas também estás a esquecer de um pequeno pormenor, não é? Só para quem nos está a ouvir. Estamos a falar de uma noite que custa pelo menos 600 libras, não é? Que são 700 euros. Sim. Essas são coisas que não podem falhar. E a recepção, a recepção devia ter guardado, devia ter atrasado o check-in para dar espaço. Isso foi um erro, não é? E pronto, levantamos os braços e desculpe lá e tomo lá uma garrafa de borla, não é? Não é que ter sido o que fizeram, não é? Claro. Mas quando se joga nesse patamar, isso acontece, mas não. Infelizmente, não nos acontece muitas vezes, mas se por acaso nós subimos a FOTANUTI, se por acaso a pessoa fizermos e a mensagem passada e o empregado não levar um bolinho a dizer parabéns, ui, e a seguir matam-nos no TripAdvisor, mas matam-nos completamente. Mas isso tem a ver um bocado com o nível que estamos a falar. Do Rosewood estás a falar de um dos melhores hotéis do mundo. Sim, sim. Top 5, top 5 da Europa, de certeza, para não dizer top 3. e, pá, quando pagas esse valor e vais, escolhes passar os teus 30 anos a pagar esse valor. Sim, sim. Claro, sem dúvida, aqui a nível profissional, a melhor coisa era ter oferecido uma bebida no bar, empatar um bocadinho, até aquilo está lá. Isto também no sentido também da empatia, o lado de ter empatia de perceber que os clientes à nossa frente se calhar estão a passar um mau momento, agora com Covid ainda mais, e se calhar às vezes nós darmos um passo atrás e a nossa abordagem como tu agora também explicaste, tu entras com uma abordagem mais carinhosa, já a pessoa normalmente já vem ao teu nível de ter outro comportamento. Sem dúvida, sem dúvida, mas aí quando entras a perder não tens outra hipótese, não é? Porque se entras a matar aí quando entras já cometeste o erro aí tens que entrar de fininho, não é? Como se costuma dizer, mas concordo, a abordagem é o mais importante, não é? Por alguma coisa dizem que 70% daquilo da linguagem é a não falada, não é? É o body language, não é? Mas foste tu que serviste a essa pessoa ou foi só no teu chefe? Eu por acaso estava a chegar e eu ludei com a senhora ainda por cima sem perceber bem o que é que estava a passar ainda. Eu cheguei lá, quase nem tive tempo de ver o relatório e depois quando cheguei à altura a senhora liga e também apanhou-me assim um bocadinho desprevenido e eu fiquei naquela e falei-lhe pronto desculpe vamos resolver já a situação resolvemos a situação como tu disseste foi uma garrafa de rinar com o bolo lá para cima aproveitou e pronto mas de certa forma notou-se que a pessoa estava um bocadinho chateada seja qual for o motivo é nesse sentido que eu acho que nós portugueses porque assim eu tinha uma imagem muito diferente de Portugal e do serviço português antes de voltar para Portugal e desde que voltei e é impressionante como nós às vezes não valorizamos o carinho que nós naturalmente temos nós somos um povo que naturalmente transpira amor a maioria das vezes nem sempre e eu acho que nós temos que tentar maximizar mais esse lado eu por acaso conheci o Daniel aquilo foi através de uma palestra com os alunos foi numa escola estávamos lá por acaso e fomos dar uma uma palestra a uns alunos mas depois quando fui ter com ele e eles me fizeram o serviço que fizeram há muitos bons old fashions pelo Porto há muito bom bartender o que eu gostei muito ali foi o carinho foi a pessoa foram os abraços a partir daí foi o eu entrar e saberem já o que eu queria beber aquele lado mais carinhoso mais português eu acho que nós devíamos tentar dar um bocadinho mais valor a isso porque isso como tu disseste eu reparei muito isso no Reino Unido e sobretudo nos Estados Unidos é um o serviço de luxo acaba às vezes por ser um bocadinho também muito fake chegas a um ponto questionas-te será que esta pessoa está a ser mesmo simpática por amor ou está a ser simpática tu estás a dizer fake mas o que tu queres dizer é robotizado robotizado exatamente scripted sim é scripted é assim como no Rosewood vocês têm tinham o standard de Forbes nós temos o standard de LQA leading quality insurance que é dos hotéis leading hotels of the world realmente há um elemento de robotização nós temos que cumprir 46 standards cada vez que um cliente entra temos que temos que bater os 46 standards para agora tu podes escolher fazer os 46 standards de uma maneira robótica ou podes incorporar o que é o guião na tua abordagem natural e aí é que está o segredo para mim a hotelaria de luxo é isso é realmente o cliente ser cumprimentado num minuto a bebida ser tirada em dois minutos a bebida chegar à vez em cinco minutos ser perguntado se a bebida está boa ser perguntado se quer outra ser tratado pelo nome ser oferecido de bebida ser oferecido num jornal ser perguntado se está tudo bem perguntar se tem planos para o dia perguntar estas coisas que são os standards mas naturalmente e isso é uma coisa que nós fazemos muito diariamente até na minha equipe é uma coisa que falamos diariamente não é fácil não é fácil porque o LQA no fim ao cabo os standards é a maneira dos donos pessoas que têm mais que fazer do que estar ali a ver o que é que nós estamos a fazer ter um snapshot quatro vezes ao ano daquilo que se passa na casa deles basicamente e para nós também termos um termo de comparação com outros hotéis porque tu para fazeres parte da leading hotels of the world tens que ser realmente um dos melhores hotéis do mundo e tu achas de comparar com as mulheres então a robotização faz sentido no sentido em que tem que haver uma estrutura para que as pessoas possam assim tu se tiveres um plano atinge ou não se não tiveres um plano não vais atingir é tão simples quanto isso é como tudo na vida se tiveres um objetivo atinge ou não se não tiveres um objetivo não vais atingir e o Alkyway funciona um bocado como isso é um bocado o nosso guião para saber aquilo que temos que atingir numa interação mas com o nosso salvo à ferro com o nosso flair fazer com que não pareça script achas que convinha ter uma versão desculpa lá Daniel a seguir eu calmo não, não, não continua estás bem quero só aproveitar porque é a primeira pessoa com quem me identifico se calhar mais de todas as que tivemos aqui tu achas que se calhar faria falta ter uma mini versão de um LQA nos bares em Portugal se calhar é uma coisa que tu e o como é que era o Paulo há muitas empresas que têm posso dizer que sim as melhores empresas de Portugal têm um guião de serviços posso dizer que eu fiz consultoria para um para o Porto Palácio que é um hotel na Avenida Boa Vista que recentemente lançaram o AUS que é um bar no rooftop com carta da minha assinatura em que eles já tinham esse guião de serviço já tinham esses estándares de serviço e outros bares de rua que eu sei colegas meus não sei se devo dizer porque também não quero estar a falar dos segredos deles mas sei que tem isso e faz todo o sentido também para poderes como é que tu podes chegar ao pé de um colaborador e dizeres que ele não os dá a ter uma performance como desejado se tu não lhe deste a direção como é que ele tem que se comportar e aquilo que ele tem que fazer não é isso? é um bocado tu só podes pedir para uma pessoa se comportar de uma certa maneira se lhe deres uma direção faz isto faz isto faz isto faz isto e tudo vai correr bem e no fundo os standards são um bocado isso é um bocado por escrito aquilo que naturalmente tu tens que fazer tu tens que dizer olá à pessoa tu tens que servir-se rapidamente tens que ser afável tens que mostrar interesse tens que ser rápido tens que oferecer uma segunda pida para maximizar os seus lucros tens que dar a conta rápido para poderes virar a mesa rápido os standards o que põem é só em papel aquilo que tu tens que fazer é a nível ok Daniel está bom agora segue 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 tu aí um bocadinho agora tenho que encher o copo de vinho fazes bem fazes bem molha a palavra que tu gastas muito não Pedro por acaso tenho curiosidade e estou a falar até mesmo como um leigo de perceber um bocadinho do teu dia-a-dia tu agora como deste um passo como diretor da FNB e parabéns perceber um bocadinho o que é o teu dia-a-dia como diretor da FNB para as pessoas também em geral não só eu mas perceberem um bocadinho o que é o que é o diretor da FNB num hotel cinco estrelas dessa categoria para mim é uma carreira fantástica vou ser honesto contigo porque consigo fazer gerir pessoas que é uma coisa que eu tenho paixão consigo dar asa à minha criatividade porque temos vários projetos sempre a andar ou seja para mim é sempre eu costumo dizer que no meu trabalho é sempre Natal porque no Natal tu tens sempre aquela questão do quereres que chega aquele dia porque estás com ansiedade de ver o que é que vai acontecer e no meu trabalho é isso quase todas as semanas vai dar sempre qualquer coisa a acontecer agora no dia estás-te a sentir estás-te a sentir um bocadinho como isto pegando aqui no 3G que o Porto está a dar a Marsella como o André Vilas Boas estava na sua cadeira de soa quando estava no Porto mais ou menos isso está para o que estás aqui na gravação ou seja não saias ou seja não saias de onde estás que é assim é assim é assim cadeiras de sonho no fim Daniel isto não o hotel não é meu um dia provavelmente vou ter que sair se correr mas posso dizer que é a melhor empresa para quem trabalhei na minha vida toda tanto a nível dos donos como as pessoas com quem trabalho como as condições de trabalho como o respeito com que sou tratado por isso realmente estou na minha cadeira de sonho isso é verdade aliás comecei como bartender e agora sou diretor da FNB já agora desculpa interromper qual foi o tempo entre bartender e diretor da FNB estamos a falar de quanto tempo? 9 anos 9 anos 9 anos 9 anos de consistência é o que ainda hoje estávamos a falar sobre isso um colega meu estava-me a ligar um amigo meu dizendo que tinha muito orgulho e que eu tinha tido sorte mas que também tinha procurado e eu disse sorte tive infelizmente alguma outra situação que se tivesse corrido outra maneira se calhar não estava onde estou como tudo na vida mas é uma questão de consistência em 9 anos nunca liguei uma vez doente sempre trabalhei mais do que aquilo que devia do que aquilo que era esperar de mim e as coisas foram acontecendo como é que é o meu dia-a-dia estavas a perguntar Daniel basicamente chego ao hotel às 8h30 todos os dias com calma só entre as 9 mas gosto de ter o meu tempo para pentear para pôr bem comigo próprio pôr o cremezinho e tal sentir-me bem comigo próprio porque isso faz é muito importante sentir-te bem sentir-te bonito sentir-te confiante para encarares as pessoas o cliente os colegas os fornecedores sentir-te bem contigo próprio dou-me normalmente esse tempo às 9h normalmente sento-me no meu escritório das 9h às 9h30 vejo os meus e-mails vejo os reportes do dia anterior ver o que é que se passou no restaurante do dia anterior se houver alguma dúvida vou ver nas câmaras o que é que se passou nos bares no room service faço-me cá tenho aquela meia hora para me pôr a par daquilo que se passou no passado às 9h30 tenho a reunião de operações com o diretor-geral com os chefes de cada departamento somos alguns 12 em que eu represento as comidas e bebidas falo o que se passou no dia anterior e faço a projeção do que é que se vai passar no dia a seguir se houver algum cliente VIP nós não chamamos VIP chamamos SRG quer dizer Special Request Guest então falamos um bocado daquilo que se vai passar se houver algum influencer se houver algum cliente que fez uma reclamação no passado e pronto e pronto e hoje também aquilo que todos os outros têm que falar o departamento de finanças o departamento de compras o departamento de reservas o concierge o SPA falamos todos para termos um bocado de ideia do que é que se está a passar sair daí às 10 da manhã tenho a minha reunião com os meus entre aspas pessoas que eu estou responsável ou seja o gerente do restaurante o gerente do bar o gerente do room service o gerente do outro restaurante as reservas da F&B eu faço pronto sou eu a gerir essa reunião em que todos eles falam e eu partilho com eles aquilo que é relevante para eles que trouxe da reunião anterior a partir daí isto são mais ou menos que às 10h30 das 10h30 às 11h tenho sempre aquela meia hora ou para uma entrevista que por acaso neste momento não estamos a recrutar ninguém por isso é raro ou para reunir com algum supplier algum fornecedor ou qualquer coisa que vai surgir tem aquela meia hora às 11h vou almoçar às 11h30 estou de volta estou de volta ao trabalho fico no bar das 11h30 às 11h30 vou controlar o flow do que está a passar porque o bar é mesmo ao pé da porta e dá para entenderes o que está a passar e também ajuda ao gerente do bar e de almoçar e eu faço a cobertura do almoço dela a partir do momento daquela volta a volta de uma hora vou para o restaurante do menos 2 onde estamos a servir a afternoon tea que é o nosso maior negócio naquela altura eu estou sempre onde o dinheiro está percebes onde está o almoço do bar depois vou onde está o afternoon tea depois por volta das 3h 4h da tarde começa-se a preparar o shift da noite ok às 4h da tarde vou às 5h às 4h precisamente vou ao briefing do bar onde se fala do shift da noite e eu também trago a informação da manhã e a informação do dia se houver algum cliente que tenha percebes que há já uma coisa para falar fala-se ali daí saio para o briefing do restaurante que é às 4h e 1h onde falamos também sobre as reservas para a noite do restaurante coisas que sejam pertinentes falar ok aí até às 4h e 20h às 4h e 20h às 5h que tenho mais uma oportunidade porque está o restaurante vazio porque ainda não abriu e do bar também está calmo é mais outra meia hora que tenho que ir ao escritório para ver os e-mails do dia para ver o que é que está a passar a nível de que tenho alguma coisa para provar para mandar vir percebes-me das compras ou mesmo tenho aquela meia hora para mais uma entrevista ou para ter uma reunião com alguém tenho aquela meia hora às 5h o restaurante abre eu vou para o restaurante estou lá das 5h às 6h e 20h que é a altura mais forte às 6h e 20h o bar está a pegar fogo normalmente saio do restaurante vou para o bar fico lá até às 8h da noite às 8h a partir da coisa baixa se for preciso fico mas normalmente a coisa começa a acalmar eu não estou responsável por nenhum dos passos mas ao fundo estou responsável por todos os passos ou seja eles têm os gerentes deles eu só ajudo não estou ali a empatar nem estou ali a editar nada se for alguma coisa para se falar fala-se o dia a seguir em 4 paredes mas estou ali só para ajudar para ser mais um par de mãos e também para ajudar a recepção ao cliente para ajudar a experiência daquele cliente às 8h normalmente vou de volta ao escritório fazer o meu debrief do dia as notas que tirei durante o dia a contar determinadas situações quer a nível disciplinar quer a nível de alguém que chegou atrasado quer a nível de alguém que fez uma coisa bem feita quer a nível de de um review que veio e que eu quero falar com a pessoa no futuro das 8h às 8h30 é para isso às 8h30 vou embora está fechado o dia a não ser que seja preciso ficar aí fico vou preciso só havendo havendo trabalho havendo movimento clientes dinheiro eu fico lá 24 horas agora quando não é preciso não é preciso gostei de perceber tens um dia bastante ocupado digamos assim não paras porque é tudo não diria mecânico mas mas tem tudo uma certa metodologia estrutural exatamente é tudo muito estruturado muito concreto e pronto não estava à espera que fosse assim tanto 12 horas num espaço também é algo que de certeza aqui é duro a parte disso hoje em dia já já começam a existir muitos mais bartenders portugueses bartenders e não só portugueses a trabalhar também em Londres normalmente como é que é esse impacto de quem chega a Londres pela primeira vez os bartenders portugueses têm como referência procuram-te para os ajudares em alguns pontos como é que costuma ser um bocadinho esse processo depende dos casos os que procuram os que procuram 100% têm a resposta agora como tudo não é? sou outro que também tenho eu estou a falar porque também já te procurei há dois anos atrás uma altura em que eu também tive para ir estava na iminência de ir para Londres e fiz-te uma proposta fizeste-me uma proposta é verdade para a bartenda é verdade outros temos outros temos hoje em dia está difícil mas outros temos hoje em dia não está fácil hoje em dia não está fácil outros temos outros temos outros temos sim Daniel assim as pessoas que entraram em contato vou dar um exemplo que ele não se importa de certeza o Tiago Mira vocês já ouviram falar se não o conheceram pessoalmente o Tiago ouviu falar de mim pela comunicação especial ou pelo Facebook ou qualquer que for tenha sido em 2012 quando eu ganhei o primeiro título antes de ganhar o campeonato nacional quando ganhei a Galvinca e entrou em contato comigo e mandou-me uma mensagem no Facebook assim deste tamanho mas muito interessado logo a fazer muitas perguntas concretas eu não respondi logo não pude logo mas quando sim que pude respondi também uma mensagem grande hoje em dia é o meu melhor amigo porque porque nada porque acabamos por nos conhecer e engraçamos um com o outro e não temos nada a ver somos completamente diferentes mas olha engraçamos um com o outro e agora mas ajudei-o no sentido em dar-lhe informação porque é assim as pessoas também o que é que tu podes ajudar podes ajudar a pessoa no sentido de o que é que tu precisas de saber para atingir um certo patamar mas depois é da pessoa o Tiago é um gajo super competente que sempre o foi ajudei-o ajudei ajudou-o a mim igualmente percebes como o Walter dias-me ajudou a mim no início o que é que tens que saber o que é que tens que perceber porque tu vens de Portugal com uma ideia e chegas a uma entrevista e perguntam-te há 77 clássicos tu por muito bom bartender que seja não te lembras dos 77 assim lembras se calhar dos 50 mas os 77 tu entras num bar e por acaso o bar manager é conhecido por pedir o Golden Cadillac e tu tens que estar preparado percebes nesse sentido tu faz logo um brilharete se o gajo pede diz-me lá qual é o Golden Cadillac e tu se petas logo com o Golden Cadillac o gajo fica logo com os tomates na mão entre aspas e é um bocado disso que eu digo o que é que é ajudar uns aos outros porque confio o trabalho é teu o trabalho é teu como é que põe o trabalho eu disse ao Tiago Tiago tens que fazer isto isto e isto assim como o Volten disse Pedro tens que saber isto e isto e isto e eu puse o trabalho e depois de tirar as entrevistas e escudar já a saber as coisas e fiz o meu brilharete como o Tiago fez o dele como outros fizeram mas eu ajudo toda a gente que me pede ajuda nesse sentido pois é sempre disponível há muita gente que me tem como referência como tu dizes e a mim dá-me prazer porque eu gosto naturalmente de fazer com que as pessoas tenham sucesso e se uma pessoa me aborda a pedir ajuda que eu possa ajudar essa pessoa a ter sucesso para mim é um prazer e ver essa pessoa a ter sucesso então é um orgulho mas também tive alguns e não quero falar muito sobre isso por muito que vocês queiram perguntar mas não quero também tive outras desilusões e então continuo a fazer o que eu faço é um bocado aquela história do gajo que foi ajudar uma cobra a sair de uma cobra que estava aliada e o gajo ia ajudar a cobra e a cobra mordi-o e a malta perguntava assim mas porquê tu estás a ajudar a cobra se a cobra te vai morder e tu diz assim olha porque o instinto natural da cobra é morder e o meu instinto natural é ajudar e então é um bocado isso percebes eu por muito que as coisas às vezes não têm corrido tão bem eu continuo a fazer a minha parte o resto é o resto muito bom olha sem te querer roubar muito mais tempo porque também não queremos abusar do teu tempo já estamos aqui há bastante tempo já agora se tudo correr bem em janeiro vou estar aí para o meu último exame da WST a ver se desta que bebemos um copo espero que esteja espero estar aberto em janeiro espero que já esteja melhor espero que já depois beber um copo olha voto de como é que eu ia dizer encouragement nem sei português também como é dar aqui uma motivação pessoal vamos esquecer que isto é uma situação muito má e muito não é normal em tempos normais o que é que tu dirias um jovem de 19 anos que está a acabar a escola hoteleira e está a pensar em ir para Londres quais são os passos mais básicos que toda a gente independentemente das suas preferências normalmente segue olha é assim aqui nesta situação eu sei que estás a dizer para esquecer a situação mas não podemos esquecer o que eu digo agora é calma e cuidado porque estar a investir numa aventura fora de Portugal fora da sua zona de conforto não é o melhor momento porque não há trabalho para as pessoas que cá estão e digo isto com toda a honestidade e com toda a veracidade do mundo porque é realmente o que se passa aqui pessoas vou dar um exemplo houve um colega meu que abriu uma posição de bartender e recebeu mil CVs em sete dias ou seja há muita gente que está a procurar muito e vai haver muita miséria aqui infelizmente aí também parece que seja o mesmo mas vai haver e já a imunilidade está a aumentar é difícil ter trabalho eu felizmente ainda tenho mas não sabemos até quando e então estamos a viver uma situação difícil então neste momento como até por acaso colegas vossos que vocês conhecem como que me contactaram e eu disse não venham agora porque isto não está para brincadeiras aqui tu estás empregado em Inglaterra tu pagas um preço pesado pagas despesas despesas fixas um balúrdio e estás aqui sentas a trabalhar e neste momento não há trabalho talvez não há nenhum ou outro e pode ter sorte e arranja mas não regra geral eu digo deixem-se estar quietos para já se tiverem a oportunidade agora se tiverem a sofrer olha também perdido por cem perdido por mil mas se tiverem a oportunidade estar sempre a carreira com os nossos pais família e aguentarem um bocadinho e esperarem pelo menos um ano tudo bem agora naturalmente Rafael eu acho que é essa a pergunta que tu queres que eu responda ter boa disposição chegar a horas e querer trabalhar são três coisas parecendo que não muito simples que fazem toda a diferença não é preciso talento para chegar a horas não é preciso talento para estar bem disposto não é preciso talento para querer trabalhar e são as três coisas mais difíceis de encontrar no mundo profissional é muito complicado e por aí eu não me considero uma pessoa com um talento fora de série considero-me muito trabalhador e muito consistente e se o meu exemplo pode servir de alguma coisa é que sirva para isso eu não me considero nem sou não tenho nenhum talento especial tirando o facto chegar a horas trabalhar mais com os outros ou igual e querer muito estar onde estou é muito isso e estar satisfeito daquilo que estás a fazer diariamente e teres gosto em aquilo que estás a fazer e isso passa para as pessoas fazer as pessoas confortáveis agora há outras se quisermos alongar há claro tens que saber os 77 clássicos tens que saber os clássicos tens que convém estar inserido na indústria convém saberes o que é que se passa quais são as tendências percebes um bocadinho de mixologia um bocadinho mais avançada isso ajuda claro mas o básico é ter vontade de trabalhar ser bem disposto querer estar ali querer estar naquele momento e chegar apresentar-se bem vestido a horas isso para mim é o básico e a partir daí bar para bar restaurante para restaurante hotel para hotel tem tendências tem motivos diferentes vou chamar tema diferentes depois tens-te focado se você é um restaurante um bar que é focado em produtos mexicanos desenvolve o teu produto percebes se é uma coisa dedicada a vinho do Porto por exemplo vai e gasta dinheiro e compra os livros todos que oferecem sobre vinho do Porto e aprendes sobre vinho do Porto se for sobre um restaurante italiano compra um livro sobre Negronis cultiva-te se for sobre um se for um sítio norte-americano compra um percebes há tanta informação tanto na internet como como em bibliografia que tu o que eu posso dizer é que tu queres dar um passo à frente isso normalmente é por saber mais e ter mais conhecimento porque depois a partir do momento em que tu abres o livro e começas a falar com clientes e colegas tu inspiras as pessoas naturalmente e isso felizmente é uma coisa que me acontece eu tenho o gosto de quando isso acontece porque eu trabalho muito para que isso aconteça porque eu gosto de transportar estás a falar comigo sobre o whisky escocês e eu já estive em 15 estilarias e conheço as pessoas que geram essas estilarias por tu e para mim tu falas comigo sobre a Macallan por exemplo e eu digo precisamente aquilo que se passou quando eu lá fui e qual é o detalhe onde é que o terminado whisky é envelhecido e qual é o processo e eu só a falar disto estou-te a levar numa viagem tu Rafael mencionaste o WCT level 4 tu tens essa mesma experiência com os vinhos tu numa prova cega consegues perceber exatamente qual foi a exposição ao sol daquela uva qual foi o teor alcoólico qual foi o açúcar que foi convertido em álcool por causa da exposição ao sol com a proximidade com o com a água com o mar consegues identificar a salinidade e é um bocado passar essa parte tanto do chefe Michelin a criatividade com o próprio sommelier os sabores e a percepção de onde é que as coisas vêm como é que acontece para o mundo do bar que é um bocado aquilo que nós fazemos fantástico olha Daniel queres dar-te os beijinhos de Deus posso posso começar obrigado obrigado Pedro pela oportunidade de estar aqui connosco o que é que eu te posso dizer sempre tem que cá como sempre obrigado por transmitires um bocadinho do teu dia-a-dia um bocadinho dos teus ensinamentos que estás aí em Londres já há uns anos e com certeza com toda a certeza vamos ver vamos ver brevemente e irei-te dar aquele abraço como tu mereces que és uma pessoa que para mim serás sempre uma pessoa especial muito obrigado quando ele vier quando ele vier a Portugal temos que fazer uma cabidela todos juntos olha isso é que é falar isso é que é falar oh eu sou um cavaleiro da ordem da cabidela sabias disso? ah pois é eu sou cavaleiro da ordem da cabidela e agora? mas explica explica lá isso cavaleiro da ordem o que é que é? para não apontar foi sim senhora não tenho aqui a mão o Paulo Amado vai me matar mas as edições do gosto organizam a ordem da cabidela que é um bocado uma um grupo pessoas que adoram cabidela chefes batendas figuras públicas e organizam vários eventos em que os melhores chefes de Portugal cozinham a cabidela e é organizada em diferentes restaurantes cada vez é num restaurante e o o chefe o chefe anfitrião faz a sua cabidela e depois os convidados são fazem uma cerimónia que tem lá uma não vou falar muito também para não estragar a surpresa mas normalmente tu és declarado cavaleiro da ordem da cabidela e qualquer pessoa pode ser cavaleiro eu gosto desse tipo de cavaleirismo e se gosto podes 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 se o Paulo Amado estiver aqui se nos estiver a ouvir eu acho que temes que ser nomeado por alguém mas for esse o caso Paulo estou a nomear o Rafael da minha parte também a agradecer o vosso convite ou seja tem dado a fazer eu sigo o vosso trabalho e tenho gostado muito daquilo que realmente é uma conversa mais que não se ouve muito normalmente é muito profissional isto aqui é um bocado faz lembrar alta definição mas para bartendas só falta perguntar o que é que dizem os teus olhos essa pergunta essa pergunta logo no primeiro no primeiro episódio eu disse logo que não iria fazer isso fizeste bem mas fez mas fez mas fez tem um par de episódios onde ele faz olha muito obrigado está bem vá boa noite boa noite muito obrigado muito obrigado por ter por ter por ter participado definitivamente temos uma garrafia de vinho e uns coquetelos a aproveitar juntos uma cabidela então sendo assim vamos lá obrigado obrigado